Os produtos mais surpreendentes de 2023 abaixo de 100 reais. No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês como você pode melhorar seu Wi-Fi, ter sons incríveis, transformar toda a sua casa em smart por abaixo de 100 reais. Vem com a vitrine. A gente da vitrine sempre preza por o seguinte, gastar pouco e ter qualidade, a gente separou apenas 100 reais. Isso mesmo, apenas 100 reais pra transformar a sua vida. Isso mesmo, produtos que prometem transformar a sua vida gastando apenas 100 reais. Procuramos, procuramos, de cima e embaixo, lá pra cá, pra cá, pra lá, e aqui vai o top 5 dos melhores e mais surpreendentes produtos abaixo de 100 reais. Chegou a hora de aposentar seus controles remotos. Esse controle dessa TV aqui, não tenho mais. Controle daquela TV ali, não temos mais. Controle do ar-condicionado, não temos mais. Tudo isso por menos que 100 reais. Vou apresentar pra vocês agora o controle universal infravermelho. Isso aí. O controle universal é muito simples. Basta você ter um celular na sua mão, você configura seu equipamento eletrônico e pronto. Você passa a controlar os aparelhos, não mais pelo seu controle, mas pelo celular. Se você tiver a Alexa, você ainda vai conseguir configurar pela Alexa. Olha que legal. Olha, galera, como é muito irado isso daqui. O ar-condicionado tá lá, 16 graus Celsius. Eu simplesmente vou aumentando aqui e vai aquecendo lá. Tudo isso pelo celular de onde você estiver. Se você tiver a Alexa, você pode ir além, comandando tudo isso por voz. Olha como é fácil. Entrei no aplicativo dele, selecionei TV, partida rápida, acho a marca da minha TV, que aqui no caso é Filco, e pronto, já está configurado. Galera, ó, configurado na TV. Olha que legal. Se eu apertar aqui, voz, ó, ó lá, diminuindo o volume, aumentando o volume, você pode fazer tudo pelo controle, ou melhor, pela Alexa. Alexa. Alexa, desliga a TV. Tudo isso abaixo de 100 reais. Inclusive, se você quer saber mais sobre casa inteligente, tem o link da nossa loja aqui. Nós somos distribuidores oficiais. Temos tudo pra conectar com a sua casa, transformada em inteligente. Léo, qual é o segundo produto? Abaixo de 100 reais, mais surpreendente de 2023. Imagina um produto no qual você vai economizar energia, você vai poder interagir e até mesmo se divertir. É isso, é a lâmpada inteligente, tá? Na lâmpada inteligente você vai ter mais economia, ela é mais econômica que uma lâmpada comum, você tem acesso pelo aplicativo, tá? O melhor aplicativo, o Smart Life, e também muda de cor. Então você pode trocar de cor uma lâmpada econômica e é muito mais barato que 100 reais. é a dica da vitrine, pega aí, tá? Olha aí, ó. Alexa, lâmpada da loja cor vermelha. Tudo bem. Alexa, lâmpada da loja cor azul. Tudo bem. Breno, meu Wi-Fi tá muito ruim, cara. Será que com 100 conto eu consigo melhorar meu Wi-Fi? Me ajuda, Breninho, me ajuda. O roteador da loja tá aqui. Eu quero que o sinal chegue até lá no fundo, mas ele não consegue chegar. Já tive dor de cabeça, já comprei repetidor baratinho desse daqui. Não deu certo, só dor de cabeça. E eu só tenho 100 reais. Qual é a solução? Olha esse daqui, na prática. Brenão, vou instalar esse aqui, o basicão mais barato. Vamos ver até onde vai o sinal dele, né? Brenão, até aqui pega o sinal de Wi-Fi da loja. Brenão, o alcance daquele repetidor mais barato só vem até aqui. Ah, o alcance é fraco. Chegou a hora de apresentar a solução abaixo de 100 reais. Por menos que 100 reais você tenha um repetidor da marca Xiaomi. A melhor marca aí, custo-benefício do mercado. Esse mini repetidor promete entrega. Velocidade e qualidade de sinal. Vamos testar na prática. Leozinho, relaxa, irmão. Relaxa. Até aqui é o nosso Wi-Fi. Aí eu instalei, só chega até aqui. Agora vamos ver até onde vai esse garotão. Agora esse aqui já está chegando. Vamos testar até onde ele vai. Está pegando, Léo? Está pegando, ainda está pegando. Vamos testar mais, vamos testar mais. Está pegando ainda, Léo? Está, está pegando. E agora? Ainda está pegando. Agora vamos para o teste final, o teste máximo, hein? Está pegando? Está pegando, Léo? E ainda está pegando, hein, Brenão? Olha lá. Está pegando, Léo? Olha. Está pegando, Léo? Está pegando. Estou cansado, Léo. Estou cansado. Quero um cafezinho, Léo. Como que a gente pode fazer isso? Como a gente pode fazer esse cafezinho, Léo? Vamos para o quarto produto. E não é só um cafezinho que você pode fazer com esse produto. Já pensou? Esse é o item mais usado da minha cozinha. Eu saio de casa, eu volto à janta, está pronta. Acredita que por menos de 100 reais você pode automatizar sua cozinha. Acordar e já ter seu cafezinho pronto. Ou chegar e o seu arroz está pronto. Na panela elétrica. E a airfryer também ter feito a sua mistura, a sua proteína. Então é super prático. Para um cafezinho aí, é só mandar a Alexia, que ela faz um cafezinho na hora, na sua dor de custo. E está aí. Tomada inteligente. De onde eu estiver, eu posso dar o comando de ligar ou desligar, ou criar uma cena, porque ela é compatível com a Alexia. Então eu posso deixar meu café pronto com um simples bom dia. Alexia, ligar a cafeteira. Tudo bem. E lembrando, nem toda cafeteira e nem todo equipamento vai ser ativado pelo botão de ligar e desligar, se precisar de um segundo comando físico, manual, por exemplo. Mais 98% dos equipamentos vai dar, como a airfryer, por exemplo. É só botar o timer lá, na hora que você liberar a energia, vai estar no temporizador, você chega e a sua comida está pronta, ou uma panela elétrica também. E, Brenão, o seu cafezinho ficou pronto, irmão. Obrigado, meu querido. Está na mão. E quando eu vou tomar nesse cafezinho, eu tenho só 100 reais, meu querido. E eu quero uma acústica boa, eu quero uma qualidade boa, eu amo música. Como que eu posso fazer? 100 reais, mostra para mim. Chegou no lugar certo. Se você, que nem eu, já cansou de gastar dinheiro com fone de ouvido, eu, particularmente, uso na academia e já gastei fortuna aí com JBL, com AKG, investi, investi, mas no custo-benefício de fone da fã aqui, por menos de 100 reais, cara. Na verdade, é um achado. Isso aqui é uma pérola, porque a qualidade de áudio dele é muito boa, a durabilidade do fone e da bateria em si também é muito boa. Ou seja, o custo-benefício dele é absurdo. Eu não gasto mais 300, 400 reais num fone da JBL, não. Para ser bem sincero, eu uso esse fone da fã aqui, tanto para fazer cardio, quanto para treinar, mas se você quer usar um fone para você usar no metrô ou em qualquer lugar que você esteja, a melhor opção, a melhor opção, por menos de 100 reais, fonezinho da fã aí para matar a charada, você vai economizar, tem um produto bom com garantia. Está esperando o quê, né? Então, a dica máxima da vitrine, menos de 100 reais. Esse produto aqui vai te surpreender. E o melhor de tudo isso é que nós temos todos esses equipamentos à pronta entrega aqui na loja física. Convido vocês a tomar um café conosco, Rua Santa Efigênia, 260, loja 10, loja 8. Se você não puder vir até nós, nós vamos até você. Leozinho no atendimento imediato no WhatsApp ou no telefone. Aqui está o link, fala direto com a gente, garanta seu produto surpreendente de 2023 abaixo de 100 reais. Quem curtiu, dá uma curtida. Quem gostou, compartilha e se inscreve porque está para sair vídeo novo no canal em que nós vamos testar todos os equipamentos e casa inteligente, automação residencial, abaixo de 100 reais. Você vai automatizar toda a sua casa por menos que 100 reais. ções. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.